Fala rapaziada, bem vindo em mais um vídeo Tô aqui pro meu parceiro aqui, de novo aqui ó Já o canal aqui ó, dele vai tá aqui ó Segue nós aí Primeiro da descrição vai tá aqui hoje mano Inesperadamente A gente vai fazer um bagulho absurdo A gente vai testar mano, as forças de arrancada Entre a CB1000 Tá aqui, tá um só que não tô enxergando nada E o Golf Vou virar aqui pra vocês verem Tá? Mano, a gente vai ver Qual que vai dar bom hoje, tá? Mano, a gente vai pegar a visão da moto, tanto do meu canal Vai tá no canal dele também o vídeo Vai tá aí na descrição o canal dele, é o primeiro link da descrição Vai ser o canal dele, valeu? E... Mano, se vocês curtir demais A gente vai fazer a segunda visão Dentro do Golf, tá bom? E aí meu patrão Dá um salve aí no Youtube aí Aí ó É Guerreiro aí trabalhando aí ó E é isso galera, a gente vai fazer mano O pega A gente vai fazer o pega Mano, vai ficar sinistro Eu não tô conseguindo nem falar Que o bagulho vai ser louco mano É isso aí galera Nós estamos testando aqui o Golfão e a CB1000 Deixa aqui embaixo nos comentários aqui qual vai ser o melhor O Golf 104 cavalos E a CB1000 107 cavalos Vai dar nenhum rastro, vai dar um rastro não Comenta aí embaixo aí O que é que vocês acham que tu vai ganhar? Vou mostrar aqui pra vocês aqui Aí galera, o Golfão Tá? E a 1000 zona Comenta aí embaixo aí Quem que vocês acham? O que que vai dar bom mano? Qual que ganha? A CB1000 ou o Golfão? Vou deixar aí embaixo aí É isso aí 104 cavalos e 7 cavalos 104 cavalos e 7 cavalos né? É 107 né? É isso aí Então vamos mano Vamos pro vídeo E é isso Cofão aí turbo Cofão aí turbo E a CB1000 aí Aí ó A nave Quero ver aí Quero ver Vamos embora Então é isso galera Se vocês gostarem mano A gente vai fazer a visão hoje da moto Tá? Como é Se vocês curtirem esse conteúdo A gente faz a visão dentro do carro Pra ver como vai ser também Tá bom? Mano Se inscreve muito aí no canal mano Deixa o like Comenta aí embaixo Compartilha com nós Segue nós no Instagram Vai estar aí embaixo na descrição mano Vai estar ajudando demais aí pros conteúdos Valeu? Tamo junto E aí rapaziada Vou deixar um pouquinho na frente Vou dar um molezinho pra ele ainda Tá na hora hein E aí 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 Deu não, não dá não, galera, não dá não Não deu não, pucofona Deu não, ei Ganho-a, ganho-a Só vai dar uma onda, galera Não dá não, galera, é muito rápido, velho Olha lá, deixa ele um pouquinho na frente de novo Vai, pí, dale Deixa ele na frente, velho Vai, pí, dá não, mano Vai, pí, 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 pí Vai, pí, 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 pí É meu, pai, esquece Olha o golpão, o golpão deu não, olha o golpão É meu, pai Deu pro gol final É meu, pai, meu, 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 meu Deixa o like aí, deixa o meu parque já curte aí, galera Presta aí o canal aí Ei, o like Pí, 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 pí O golpão não vai tocar meu não Ah, aguentou Aguentou o fome deu nem borracha, não dá não galera, não dá, não tem como, esquece, não tem como, aí ó, falei pra você, muita força, mas é isso aí galera, deixa o like aí, compartilha, se inscreve aí, é nóis, já o canal dele vai estar aí na descrição aí, ó, que não falei pra vocês, e vai gravar um também, e vou estar no Golf, e é isso, tamo junto, é nóis.